Rapidão, tu falou que esse lance de armas e tal, do Bolsonaro lá, por que que tu acha que as pessoas se armarem... Porque veja, minha visão é a seguinte, geralmente, quando tem uma questão política ou qualquer, moral, qualquer coisa, a primeira coisa que... o meu primeiro filtro é liberdade, esse é o meu primeiro filtro. Veja, voto obrigatório, por que que eu não gosto? Porque ser, ser, liberdade. Tipo, se, pô, só não quero votar, sei lá, ter arma ou não, fumar maconha ou não. No caso da arma, eu tendo a ser favorável, porque o meu primeiro filtro é liberdade. O que que tu pensa disso daí? Então, eu tô junto com você, no voto obrigatório, eu acho, eu sou absolutamente contra o voto obrigatório, acho que é antidemocrático, acho que ajuda a criar curral eleitoral. Também. O Sarney só existe por causa do voto obrigatório. Ele tem um curral eleitoral e vai lá, tem compra de voto, isso daí a gente já sabe como que funciona. Agora, a questão da arma é diferente, porque o cidadão tem direito de se defender. Eu nasci, apesar de não parecer... Eu tenho essa cara de finlandês, eu sou caipira, mas assim, do fundo... Do pescoço vermelho. Do pé vermelho. Do pé vermelho. Lá da fronteira de Minas com São Paulo, da região de Ribeirão Preto, de Tuverava. E aí, cara, eu sei a necessidade de arma pra quem mora no campo. Necessidade mesmo. Às vezes é um animal, cara. Eu morei em lugar que tinha onça, que você tinha que se defender, às vezes, de bicho mesmo. Não vai ser na faca, né? Não vai ser na faca. Hoje, aliás, é bom dizer, hoje, toda essa zona rural brasileira está sendo saqueada. A polícia não dá conta. É impossível, você entendeu? As pessoas roubam, assim, os fios elétricos das casas, você entendeu? Lá no Rio também, eles roubam o fio da internet, né, Serginho? Não, mas o Rio não vale, né? O Rio os caras roubaram um viaduto. O Rio está em outro nível. O Rio é outro patamar, meu. Pô, agora você nos humilhou aqui. Eu estou falando de roubo de fio de... Tá, desculpa. Pô, os caras roubaram um viaduto, cara. Olha a logística desse povo, né? Mas... Por que esses caras só não estão, sei lá, curando câncer, né, mano? Se o cara tem capacidade de pensar num plano pra roubar um viaduto. Um viaduto, mano. Mano, qual é o modelo de negócio dessa galera? É muito sofisticado. Por que esses caras não estão trabalhando? E mais, quem comprou a porra do viaduto? Que mercado é esse? Os caras exportaram o viaduto. Ele botou no mercado livre, tem um viaduto de 12 toneladas. Cara, isso é muito bizarro. Vendo pedacinhos. É, eles provavelmente cortaram tudo e venderam. Venderam onde? É, no mercado negro de metal, sei lá. Caralho. Mercado negro de viaduto. Acho que os caras roubaram só de saca. Só de saca. Só de saca. Vamos roubar, vamos embora roubar um viaduto? Bora. Só pra gente comentar. Isso é legal se eles pizessem um viaduto meio assim, do centro da cidade. Assim, fosse embora. Uma escultura, né? Em homenagem à corrupção. Mas a arma, pra não fugir do assunto, o jeito com que a arma agora tá sendo estimulada pelo presidente, cara, é uma coisa absolutamente alucinada. Porque qualquer pessoa pode comprar 60 mil munições por ano. Caralho. É demais, né? As pessoas têm acesso, se você provar que você é um atirador esportivo, você pode comprar armas de grossos calibres, sabe? E aí, o que acontece? Não é que você é a favor, como você... Eu concordo com você, do cidadão e tal. Isso daí é uma coisa que tem que ser discutida. Eu não sei qual é o cidadão que tem direito à arma e tem diferença entre porte de arma e posse de arma, que é diferente. Você tá na sua casa e você pode se... E andar armado, né? É diferente. Então, andar armado é uma roubada. Eu também não sei se eu gostaria de usar arma. Porque como defesa não funciona, tá provado, cara. A pessoa que vai te atacar, ela tem muito mais chance. Se você for se defender, ainda mais quem não é treinado, é assim, uma grande roubada. Mas a gente não... Mas tem um argumento, posso... Digo, claro. Ok, você pode não conseguir se defender com a arma, mas num ambiente onde tem várias pessoas de bem armadas, o bandido vai assaltar o cara que tá do seu lado, ele pode render o bandido. Cara, você já fez isso? Não, eu não tenho arma. Isso é algo que requer, assim, técnica, cara. Sabe, requer? Eu atirei muito no jogo. Você já jogou antes? No jogo. No jogo. Mas existem estudos, por exemplo, cidades que têm arma liberada, tem menos índice de criminalidade do que cidades que têm proibição de arma. Geralmente o que acontece nessas cidades aí é que diminui o assalto a pessoas, assim, na rua e aumenta o assalto a banco. É, é. O que eu tô dizendo... Mas melhor, né? Foda-se os bancos. Apeja as pessoas. Mas o que eu tô dizendo é o seguinte, quando você tem um acesso à arma, como atualmente existe no Brasil, essa arma não vai só pro cidadão. Ela vai pro criminoso, ela vai pra milícia, ela vai pro mercado de armas, entendeu? E aí o país vai ficando mais armado. E aí? Mas é que o país já... A polícia vende arma pro bandido, tá ligado? Eles que tão vendendo a parada. Então, mas você quer apagar o incêndio com gasolina? Eu acho que eu quero dar... Ah, tem um incêndio ali. Vamos jogar mais um pouco de gasolina. Só mais um pouquinho. Não, é só por essa lógica. Se tá todo mundo armado, é mais difícil você... Você não sabe... É mais arriscado você ir pra violência. Porque você não sabe quem pode estar do seu lado armado também, tá ligado? Eu não sei. É que estatisticamente, eu já vi muitas estatísticas que comprovam que uma sociedade onde os indivíduos têm arma, pelo menos em casa, é mais seguro, é mais... É, mas é melhor você olhar direito essas estatísticas, sabe por quê? Porque nos Estados Unidos, né, hoje já tem números que mostram que muitos desses estados que liberou geral estão sofrendo consequências, inclusive com aqueles assassinatos em massa, em escolas e tal. Esse é o problema, quando você tem, assim, esses... Assim, mas é difícil, é difícil analisar. Se a gente começasse... Se a gente tivesse uma... É porque é foda, né, minha... Eu falei pra você que eu tendo a ser a favor dessa parada por causa da liberdade, mas eu entendo também, a gente já chegou, a gente já conversou sobre isso aqui, falando de drogas, falando de várias coisas, que eu acho que no Brasil tem coisas que não funcionariam usando só a lente da liberdade. Eu acho que a gente precisava... A primeira coisa, a base da parada é a porra da educação. Claro. Enquanto os caras não educar, o que acontece? Fudeu. É. E assim, e é o debate sobre isso ser feito num nível educado. Claro. Não é uma discussão de futebol, de bar, de arquibancada. Não é. Tem que ser... Agora, qual é a discussão que a gente tá tendo? A gente vê os filhos do presidente com a arminha. O símbolo dele é a arminha. Cara, é muito triste. É tosco, né? Você vê... É meio tosco. Porra, é cafona, né? É um negócio feio, é um negócio, enfim, que pra mim não transmite uma visão de país. Porra, eu quero fazer um país muito legal, olha aqui, tá, 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 tá. Que país é esse, cara? Cara, você não tem vergonha de estar num país desse? Mas o fato é que a gente não vê nenhum grupo político organizado construindo uma visão crível de país. E acho que por isso que o Bolsonaro ganhou. É, mas você vê que em pouco tempo, eu creio que já tem aí um desgosto, né? Tem, tem. De quem votou nele. Cara.